Fala Vaqueiro! Você está acompanhando essa reta final do campeonato Portal Vaquejada? Tá acirrada! Se você não está acompanhando, fica no vídeo até o final que eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Depois dessa última rodada do Parque Fernando Lucena, o Baltasar Jack assumiu a liderança do Portal Vaquejada. Campeonato altamente acirrado, esse que quase toda semana está trocando de liderança, então vale a pena acompanhar. Vaqueiro, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você está achando dessa disputa do campeonato Portal Vaquejada e já vai deixando teu like, não custa nada e vai dar uma fortalecida no canal, beleza Vaqueiro? Mas antes, eu queria agradecer ao grande Jefferson Andrade da HTR Poling, que nos patrocinou com essa camisa que está aqui, beleza Vaqueiro? Então quem gosta de Vaquejada, usa a HTR Poling, show! Ah, também não se esquece, a rifa do cavalo professor de vaquejada, esta semana foram sorteados 5 números pela Centena da Loteria Federal, e nenhum dos 5 números que foram sorteados foi vendido, então vou deixar aqui na tela para vocês conferirem os números que foram vendidos, e também aqui de lado na tela vou deixar um número para você entrar em contato e comprar, porque sábado vai ter outro sorteio pela Loteria Federal, e se Deus quiser, alguém vai ser premiado com um cavalo professor de vaquejada, beleza Vaqueiro? Bora para o vídeo! E aí E aí Nesse último final de semana nós tivemos uma grande disputa no Parque Aras Fernando Lucena. Disputa essa que diferente das outras aconteceu no sábado à noite graças a grande organização do Parque Aras Fernando Lucena que já sábado à noite tinha encerrado as cenas de correr da classificação. Então em combinação com os ateles profissionais que vinham aqui para o Parque Aras Fernando Lucena a partir da quarta-feira tendo em vista poupar os cavalos e o bem-estar animal transferiu para o sábado a disputa profissional. Então ficou aquela coisa linda, arquipancada lotada. Se você não conferir eu vou deixar o cardezinho aqui em cima para você ir lá e conferir a disputa profissional que eu fiz. Aquela imagem que vocês gostam de assistir, beleza? E foi uma disputa muito acirrada, mas o que vale na verdade no fim das contas são os pontos do campeonato portal vaquejada. Então estava empatado o Rolando Izistil Júnior e o Baltazar Jack desde o Parque Maria da Luz. Estava empatado em primeiro lugar os dois. E a partir do Fernando Lucena ou Baltazar Jack passa o Rolando Izistil Júnior que infelizmente teve que parar graças a uma lesão sofrida lá no Parque Maria da Luz. Como vocês que acompanham a internet puderam ver nessa última semana, todo mundo comentando sobre a parada do Rolando Izistil Júnior que infelizmente não vai conseguir fazer um grande feito. que seria ganhar duas vezes o campeonato portal vaquejada. Infelizmente ele teve que parar por causa de uma contusão, mas ficamos no aguardo para que próximo ano o Rolando Izistil Júnior disponibilize esse cavalo para mais uma vez a gente se deliciar. Quem gosta de vaquejada gosta de ver o Rolando Izistil Júnior correndo. E eles dois estavam empatados antes da última etapa, mas agora eu vou atualizar para vocês a classificação. O Baltazar Jack tem 175 pontos, que o propriedade é o José Alberto Andrade de Oliveira, mais conhecido como Massinho da Maçã. O segundo lugar é o Rolando Izistil Júnior, propriedade do Raul Tavares. Em terceiro lugar vem a Apollo Tears, que é a Ego que estava sendo montada por Robertão, mas já mudou de montador e ficou 135 pontos na terceira colocação do portal. E logo atrás, vale a pena citar que tem muita gente ainda com chances de conseguir ser campeão do portal. Então, em quarto lugar está a Easy Jack Diego, de Edvaldo Gomes. Ego que é montada por Geraguerra, todos nós conhecemos, com 135 pontos. Em quinto lugar vem o Scalibur Beaver, que nesse último final de semana somou muito ponto na cela de Romário Rocha, que correu na categoria profissional para somar mais pontos para o Scalibur Beaver. E ele vem na quinta colocação com 125 pontos. Em sexto lugar vem o Lion Steel com 120 pontos, cavalo que vem sendo montado pelo Thiago do Jabir, que voltou, né? Teve um tempo parado no meio do ano aí, bastante tempo na verdade, mas agora voltou ao campeonato. Em século lugar o Rochão Fred, cavalo que é montado por Carlinhos Santos. Em oitavo lugar o VBS Agressivo Storm, que está sendo montado por Ítalo de Paula, que ficou 115 pontos. Em nono lugar vem a Ciroc e a Polo, com 105 pontos, que está sendo montado por Salso Júnior. E em décimo lugar o Zorreiro Intak, com 105 pontos, que vem sendo montado por Romachão. Vale salientar, vai ver, que a diferença entre o Zorreiro Intak, que é o décimo lugar, para o Baltazar Jack, que é o primeiro lugar, são apenas 70 pontos. Pois é que, se o Baltazar Jack não participar de uma etapa e, por exemplo, o décimo lugar, que é o Zorreiro Intak, ganhar o primeiro lugar e bater 2C, na verdade, já ultrapassa. Então, nessa reta final, cada vez mais o campeonato de portavaquejada vem se acirrando, né? A gente vê, eu particularmente vejo, que estou nos bastidores da vaquejada, o quão está acirrado esse campeonato, nesse último final de semana, da disputa do Alisson Fernando Lucena. A gente teve uma grande polêmica, né? Que foi aquele boi de Zé Barreto, que poderia deixar ele um pouco mais, numa situação um pouco mais vantajosa. Mas, pelo que eu vi no boi TV e nos bastidores, infelizmente o boi foi Zé, né? Mas, é... as atenções estão votadas, então, para aqui. Garanhuns, no Parque Acauã. A disputa profissional daqui promete, então, guarde suas expectativas. Muito provavelmente a disputa aqui será no domingo. Então, o vídeo foi esse, vaquejada. Um vídeozinho curto, apenas para atualizar vocês de como está o campeonato de portão. O Baltazar Jack, esse cavalo sensacional, assumiu a liderança, cavalo esse que eu sou fã, né? Na verdade, cavalo que vinha sendo montado por cima de vaso e que depois veio para a sala de Zé Barreto. E quando veio para a sala de Zé Barreto, né? Parece que foi uma coisa ali que encaixou, né? Casou perfeitamente. Desde que suas primeiras corridas vêm ganhando, eu me lembro muito bem de um primeiro lugar. Só não me lembro aonde, mas eu estava assistindo que Zé Barreto ganhou dando uma capa louca. Ele demonstra muita facilidade, né? Para correr nesse cavalo, então, resta a gente apenas esperar, né? Para essa grande disputa que haverá aqui no Parque Akaua no domingo. Então, vaqueiro, o vídeo foi esse. Então, vaqueiro, o vídeo foi esse. Fica ligado no canal. A partir de amanhã tem classificação da categoria profissional. Eu vou estar tentando trazer os principais nomes que baterem a senha, os principais nomes que estiverem aqui no Parque Akaua concorrendo ao Campeonato Portal Vaguejada. E vou trazer também os vídeos dos bastidores. Fica no aguardo, beleza, vaqueiro? Então, se inscreve aí no canal. Se tu não é inscrito, tá perdendo tempo, tá deixando de ficar informado. Grandes acontecimentos da Vaguejada Brasileira. Deixa aí teu like, não custa nada e ajuda a gente a fortalecer o canal. Comenta aí embaixo, vaqueiro. Quem será o campeão do Portal Vaguejada? Fala aí nos comentários. E ativa o sininho porque é muito importante ser notificado dos vídeos que a gente tá postando aqui no canal. Beleza, vaqueiro? Então, valeu. O vídeo foi esse.